Música Cartilha ajuda eleitor na hora de votar. A ação federal quer controlar a obesidade em alunos de escolas públicas. Rotavírus pode ser a causa de mortes de crianças de indígenas no Acre. Aluno inadimplente não pode ser privado dos serviços educacionais. A dica de economia com o planejador econômico Pedro Loureiro. Defesa Sanitária afirma que Rondônia está livre da febre afitosa. E escolas religiosas de Belém procuram formar seus alunos de forma integral. Agora, Nazaré Notícias. Música Saber a zona e a sessão eleitoral é dever de todo eleitor. Mas a tradicional busca por informações na última hora é a principal causa de tumultos no dia das eleições. Uma cartilha informativa do TRE Pará quer evitar transtornos na hora da votação. Este ano, os eleitores de todo o país irão às urnas para eleger os poderes executivo e legislativo municipais. Para auxiliar no andamento desse pleito, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará lançou a Carta de Serviços ao Eleitor, uma cartilha informativa direcionada ao cidadão. Facilitar o acesso do eleitor aos serviços que são disponibilizados pelo TRE. Isso é uma meta não só da gestão do TRE, como é a meta do próprio TSE e é a meta do próprio CNJ. Então, nós estamos cumprindo uma meta. Nós temos uma eleição agora, em 2012, uma eleição municipal, e nós já estamos trabalhando para que essa eleição transcorra na maior normalidade. Na primeira etapa de distribuição da cartilha, foram impressos 10 mil exemplares, que serão entregues em órgãos públicos, escolas, sindicatos, em Belém e em outros municípios do Estado. O material traz informações importantes, como a divulgação de telefones, informações sobre primeira e segunda vias de documentos e tiragem de dúvidas. O voto é um dos principais mecanismos dos quais a população pode dispor para produzir a transformação social de sua realidade. A boa prestação de serviços, como educação, saúde e saneamento, é responsabilidade do poder público. Mas definir quem terá o poder de administrar é responsabilidade do eleitor. O eleitor deve votar com consciência, porque o responsável pela gestão é ele mesmo, ele que escolhe. Então, que não venda, que não troque seu voto, que saiba escolher quem é o melhor representante para a sociedade, para gerir o destino do Estado, do município, enfim. O eleitor paraense, ele é suficientemente adulto e eu acho que aos poucos ele vai, com certeza, dar mais importância na hora de votar, na hora de escolher e não se deixar levar por falsas promessas, enfim. É importante votar para a gente poder eleger um candidato melhor para a nossa cidade. É importante para exercer a nossa cidadania, para escolher os nossos legisladores. E os cidadãos que precisarem utilizar os serviços do TRE em Belém, deverão procurar a Central de Atendimento ao Eleitor, que fica na Travessa Pirajá, no bairro da Pedreira. Os endereços das centrais do atendimento ao eleitor em outros municípios poderão ser consultados pelo site do TRE. Outras informações pelo telefone 3222 3031. As ligações entre os celulares e os telefones fixos ficaram cerca de 10% mais baratas a partir de fevereiro. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, homologou ontem o ato que aplica o novo regulamento para as tarifas cobradas nessas chamadas. Com uma tabela progressiva para a redução das tarifas nas ligações de fixo móvel, o regulamento prevê uma redução líquida de até 45% no custo das chamadas para os usuários até 2014. E os pacientes do Hemocentro do Pará já podem consultar o resultado dos exames via internet. O serviço está disponível no site do Hemopa. O objetivo do serviço é garantir agilidade e melhoria no atendimento. Porém, o acesso aos resultados pela internet não exclui a entrega presencial dos exames na sede do Hemocentro e nas unidades da Hemorrede. Por enquanto, o resultado online está disponível apenas para pacientes. Mas a previsão é de que até o final de fevereiro, doadores de sangue também possam acessar seus resultados no site. Uma nova reunião dos delegados de Polícia Civil do Pará com representantes da Secretaria de Administração acontece hoje. O objetivo é tentar evitar que a categoria entre em greve. No encontro anterior, não houve acordo. A proposta apresentada pelo governo foi abaixo do esperado pela categoria. Os policiais civis decidem se entram ou não em greve na próxima sexta-feira. Apesar da presença de foco de afitosa no Paraguai, a Agência de Defesa Sanitária garante que Rondônia está livre dos riscos da doença. Mas ela recomenda atenção aos produtores. A existência confirmada de dois focos de afitosa no Paraguai colocou o Brasil em alerta. Já que os estados do Paraná e Mato Grosso do Sul fazem fronteira com o país e o vírus é de fácil transmissão. Rondônia, apesar de não tão próximo do Mato Grosso do Sul, já está em estado de vigília. Apesar de ser distante, apresenta um risco para o país, evidente, porque o vírus tem uma fácil propagação. Porém, Rondônia já tomou todos os cuidados, intensificando as fronteiras feitas com Mato Grosso e com a Bolívia, onde foi puxado mais técnicos para a região e onde está sendo feita a desinfecção dos caminhões e dos carros que entram para garantir que o nosso rebanho continue protegido. Apesar de há mais de dez anos não existirem casos de afitosa no estado, a Agência de Defesa Sanitária Agrossilvo Pastoril, o IDAROM, recomenda a atenção aos produtores. A melhor coisa é a gente continuar vacinando e assim, continuar cuidando do nosso rebanho, denunciando quem não faz as vacinações corretamente, para que a gente possa tomar as devidas providências e garantir a sanidade do nosso rebanho. No Brasil, a entrada de animais do Paraguai está proibida desde setembro de 2011 e as ações do Ministério da Agricultura estão alinhadas às das Secretarias de Agricultura de todos os estados. O que acontece é que traz mais trabalho, principalmente igual o Mato Grosso do Sul, que faz fronteira, que está em estado de alerta para garantir que não venha para cá. Então, o país tem que intensificar mais as fronteiras e tudo para garantir que não venha nada de lá do Paraguai. A última campanha de vacinação ocorreu em novembro. E o IDAROM garante que o rebanho de Rondônia está livre de qualquer risco. Assim que terminou a campanha, a gente foi atrás dessas pessoas que não vieram aqui declarar. Então, assim, aí a gente fez o levantamento. Quem não vacinou foi autuado por não vacinação e já foi feita a vacinação assistida. E a Secretaria Nacional de Saúde Indígena investiga a morte de 18 crianças indígenas ocorridas em aldeias localizadas próximas ao município de Santa Rosa do Purus, no Acre. A suspeita é de que o surto do rotavírus tenha causado as mortes. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, 12 crianças indígenas das etnias Culina e Caxinauá morreram vítimas de diarreia aguda provocada por rotavírus. Os óbitos teriam iniciado na segunda quinzena de dezembro em duas aldeias localizadas próximas ao município de Santa Rosa do Purus, no Acre. O Secretário Nacional de Saúde Indígena, Antônio Alves de Souza, está na região para tentar identificar a origem do surto. Mas, segundo o coordenador do Conselho Indigenista Missionário, o número de crianças vítimas do rotavírus nas aldeias indígenas podem chegar a 18, todas menores de dois anos. Sim, chegam a 18 justamente porque a gente contabiliza as mortes a partir das aldeias, das famílias que perderam suas crianças e não dos hospitais. Em algumas crianças não foram trazidas, não deu tempo de trazer para os hospitais, portanto elas não foram contabilizadas nos hospitais, mas morreram nas aldeias. O coordenador afirma que um dos fatores que poderiam ter evitado a morte de tantas crianças seria a prevenção. As autoridades em saúde ainda aguardam a conclusão dos laudos do IML para a confirmação das causas das mortes. Ontem, em reunião, o secretário apresentou um programa, um cronograma para ser executado entre os dias 27 e o dia 30 de medida emergencial. Portanto, são cinco dias de medida realmente emergencial lá no local, em sete das aldeias, provavelmente as que foram mais acometidas dessa doença. Isso, para a gente, é uma questão importante e é essencial que se tome medidas emergenciais. Mas mais importante que isso, o que nós temos que fazer agora é manter essas ações de forma que isso não volte mais a ocorrer. Já começaram os primeiros testes de bauneabilidade em algumas praias do Pará. Já foram realizados testes em Mosqueiro, Outeiro e Coraci. Entre as praias analisadas estão a Praia Grande e a Brasília, em Outeiro. Também a Praia do Cruzeiro, do Cruzeiro, em Coraci. E a Baia do Sol, o Maraú, São Francisco, Ariramba, Murubira e Chapéu Virado, em Mosqueiro. As próximas avaliações acontecem nos dias 30 e 31 de janeiro, quando serão divulgados os primeiros resultados. E você acompanha a seguir. Aluno inadimplente não pode ser privado dos serviços das instituições de ensino. A dica de economia com o planejador econômico Pedro Loureiro. E escolas religiosas de Belém procuram formar seus alunos de forma integral. O número de empregos com carteira assinada criados no Brasil em 2011 caiu 23,5% em relação a 2010, segundo os dados do Ministério do Trabalho. Foram abertas este ano 1,944,000 vagas formais. No mês de dezembro, foram fechados mais de 408,000 postos de trabalho. O número de desligamentos foi de 1,713,000. É o maior já registrado para o mês de dezembro. Em 2011, a inadimplência escolar chegou a 25%. No entanto, mesmo inadimplente, o aluno não pode ser privado de usufruir dos serviços das instituições de ensino particulares. No início do ano, é comum o surgimento de muitas contas a pagar. Quando não é possível organizar os gastos e as mensalidades escolares ficam atrasadas, o aluno pode entrar em uma situação muito comum, a inadimplência escolar. Foi o que aconteceu com o William. E para ele, a inadimplência rendeu muitas dores de cabeça. Quando a gente está inadimplente, quando a gente deixa de pagar qualquer... Pelo menos na faculdade onde eu estudei, onde aconteceu o fato. Então, assim, existem vários meios de você poder acessar tanto as suas disciplinas, como as suas notas, como você está financeiramente, como você anda na faculdade, na instituição. Então, quando eu deixei de pagar, quando ficou atrasado um mês, bloquearam tudo. Ou seja, você não podia acessar nada. Estava lá, procure a coordenação, procure a coordenação. Ou seja, então, foi um baque em saber que eu não podia olhar nada e nem receber, nem poder tirar uma requisição de dizer que eu estava estudando na instituição, na faculdade, que eu precisava no momento. A situação negativa de William na faculdade quase o fez perder uma oportunidade de estágio. Quase que eu perco meu estágio por causa desse bloqueio. das minhas informações mediante a instituição. Ainda que o aluno esteja inadimplente com as mensalidades, ele não pode ser privado dos serviços oferecidos pela instituição e nem deixar de receber os documentos que, porventura, ele necessite. Enquanto ele estiver matriculado dentro do ano letivo ou do semestre letivo, ele tem todo o direito de fazer todas as suas avaliações, apresentação de TCC, inclusive, no caso do livro superior, independente da inadimplência. O que ele não pode é privar o aluno de ter direito a acesso à sua documentação. Porque no sistema online, vai que o aluno pediu uma transferência, ele já não é mais aluno. Quando ele pediu a transferência, ele já deixou de ser aluno. Então, ele pode perder aquele sistema, mas ele tem a secretaria no qual ele pode procurar e fazer o seu requerimento por escrito. Caso o aluno sinta-se prejudicado, pode procurar os órgãos de defesa do consumidor para entender como proceder em situações assim. Primeiramente, se a instituição realmente negar, ele procurar o PROCON, e, depois disso, procurar o juizado para ir buscar indenizações por danos morais ou materiais, depende do caso. O William não fez isso. Como estágio era urgente, decidiu pagar a faculdade. Como eu precisava daquilo com urgência, e o PROCON sempre vai ser uma coisa demorada, então eu preferi pagar logo. A circulação de jornais voltou a crescer no Brasil em 2011. No ano passado, foram vendidos no país 4.443.836 exemplares por dia, um crescimento de 3,5% em relação ao ano anterior e um recorde histórico. O aumento foi impulsionado pelo crescimento de vendas das publicações e também reflete o crescimento da classe C no país. Pergunta que chegou para investimentos, arroba pedrorloureiro.com Quais os principais erros dos investidores inexperientes? Minha resposta é que cada perfil de investidor provoca diferentes tipos de erros, não havendo uma tabela geral. Mas podemos citar os seis mais comuns. O primeiro deles é não conhecer o mercado onde está se metendo. Apenas porque o gerente ou mesmo amigo disse que determinada aplicação é um bom negócio, muitos acabam tendo muita dor de cabeça. O segundo é achar que descobriu a galinha dos ovos de ouro e colocar tudo em uma única aplicação. No máximo, em duas. Diversificar é parte importante de um planejamento financeiro, pois adequa as possibilidades às necessidades, reduzindo a concentração de risco. Terceiro é investir avaliando a rentabilidade anterior. Existe uma regra básica em mercado financeiro que diz assim, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Ou seja, o passado pode ser um indício, mas não a garantia de uma performance futura. Ignorar os riscos de cada produto é outro erro perigoso. Não há produto financeiro sem risco. Quem disser o contrário está sendo irresponsável. Procure saber o que pode perder em cada investimento. Inclusive, alguns produtos podem fazer com que você perca não somente o que investiu, mas também ser obrigado a aportar mais recursos. O quinto erro mais comum é não ler todos os prospectos, material promocional e regulamento dos investimentos. Exija cópias de tudo e leia em casa, com calma, antes de colocar seu dinheiro em risco. Por fim, seguir com a manada. A falta de conhecimento e o estresse incontrolado fazem com que muitos sigam a manada e vendam ou comprem produtos financeiros sem saber nem porquê. Fique atento. Antes de investir, procure se instruir. Faça cursos, leia livros e assista palestras. Visite www.pedroerloureiro.com e veja uma relação de palestras sobre investimento e planejamento financeiro pessoal e familiar. Tudo grátis. Até a semana que vem. O consumo de café no Brasil também cresceu 3,11%. Segundo a BIC, a entidade que reúne a indústria do café no país, entre novembro de 2010 a outubro de 2011, o país consumiu quase 20 milhões de sacas de café. O consumo per capita de café torrado no Brasil em 2011 também atingiu o recorde de 4,88 quilos. O Brasil é o segundo maior consumidor de café no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. O governo federal quer controlar a obesidade em alunos de escolas públicas de todo o país. As ações começam em março. Só na região norte serão atendidos cerca de um milhão de estudantes. Larissa, de oito anos, está acima do peso. A avó tenta controlar a alimentação da neta. Uma vez no final de semana, ou doce, ou sorvete, é assim, deixa liberar tudo também não, né? E a neta colabora. Às vezes eu como alface, às vezes eu como cenoura, às vezes eu misturo. Porque a minha mãe sempre, sempre ela fala para eu colocar um pouquinho de legume no prato. Dados do IBGE confirmam o que já vinha preocupando os pais. As crianças e jovens estão engordando. A obesidade atinge uma em cada três crianças entre 5 e 9 anos. Esta nutricionista afirma que o sobrepeso é consequência de vários fatores. Os erros alimentares, o consumo cada vez maior de alimentos extremamente calóricos. E aliado a isso, há a diminuição da atividade física. Então tudo isso contribui para o sobrepeso e a obesidade. Para combater a obesidade infantil e prevenir outras doenças no futuro, como diabetes e hipertensão, no próximo mês o governo federal inicia uma mobilização nas escolas públicas. Na região norte, o programa Saúde na Escola vai investir quase 8 milhões e meio de reais em 183 municípios. Serão atendidas 3.400 escolas e cerca de 1 mil de alunos. Nem todos os municípios aderiram ao programa. Por isso, não vão participar das ações. E a primeira será avaliar as condições de saúde dos estudantes. Medir e pesar todos os alunos. Uma medida tão simples como essa. Ir à unidade básica, ter essa interação e colocar sob acompanhamento, cuidado, controle, quem tiver sobrepeso. Isso já é uma ação fundamental para prevenir complicações das doenças crônicas, especialmente as cardiovasculares, na geração adulta futura, que são hoje as nossas crianças. Agora, sobre o vestibular. Os candidatos do processo seletivo da Universidade Federal do Pará, que tiveram sua inscrição homologada, mas não alcançaram a classificação, já podem se candidatar ao vestibular especial. É necessário ter uma pontuação maior ou igual a 400 pontos da redação do Enem em 2011 e não ter zerado nenhuma disciplina da prova objetiva. Estão disponíveis 307 vagas remanescentes do PS 2012. As inscrições estão abertas até o dia 12 de fevereiro. E ainda sobre educação. Os colégios religiosos oferecem uma formação integral a partir de uma ética aplicada ao aprendizado e principalmente à formação cristã. Em Belém, uma dessas instituições de ensino completa 80 anos a serviço da educação. A estrutura dos colégios religiosos de Belém remete os alunos a uma educação mais séria e responsável. Ao mesmo tempo, segue uma política educativa dos estados. O compromisso em manter permanente um ensino promissor, onde o aluno aprende a valorizar a vida social e religiosa, é fundamental. Inspirados no talento fraterno e educacional da beata Ana Rosa Gotorno, as oito irmãs da congregação Filhas de Santana, com os mais de 140 funcionários do Colégio Santa Rosa, tomam conta de cerca de 2.400 alunos na faixa etária de 2 a 17 anos, incluídos na educação infantil, fundamental e médio. Para quem está à frente de uma instituição onde o padrão parte de uma ética religiosa e educacional, sabe que nos dias atuais existe diferença no ensino de escolas públicas e religiosas. Do meu ponto de vista, eu acho que tem uma diferença muito grande. Se bem que todos procuram a qualidade, o melhor, né? Mas o ensino numa escola católica, como a nossa, o Colégio Santa Rosa, é um ensino que procura formar o homem na sua totalidade. Uma instituição direcionada por quem impõe em primeiro lugar os princípios cristãos e de solidariedade. A igreja também nos pede que a nossa escola seja uma escola de comunhão, casa e escola de comunhão. E o nosso carisma procura também se imbuir deste espírito, educar e evangelizar, formando e educando. Para quem trabalha no Colégio Santa Rosa, sabe da importância da experiência profissional. Eu costumo dizer que com as filhas de Santana eu ensaiei meus primeiros passos e sonhei meus primeiros sonhos, porque fui aluna. Tive a felicidade de receber toda a minha formação acadêmica em uma escola dirigida pelas filhas de Santana. A trajetória da instituição religiosa se confunde com a de seus próprios alunos. Uma história de dedicação, trabalho, aprendizado e muitas conquistas. Como desta professora, que um dia estudou aqui. E hoje está há 22 anos contribuindo com o repasse de conhecimento. Com certeza, durante esses 22 anos foi muito crescimento ficar observando todas as mudanças no mundo e aqui dentro do colégio. Mudança física, de arquitetura, mudança metodológica, o acompanhamento direto das irmãs, a convivência. Nos dá tranquilidade para trabalhar e amplia nossa visão, nosso trabalho. Me faz crescer, me fez crescer até agora pessoal e intelectualmente. Para quem está no início dos estudos no Colégio Santa Rosa, motivo de orgulho, como os alunos da 8ª série, Mirela e Felipe. Já estão decididos, inclusive, na formação. Ela advogada e ele psicólogo. Aqui as freiras se importam desde pequenas em passar valores religiosos para os estudantes. E eu acho isso importante para a gente aprender os valores. Eu acho que o Santa Rosa, além de ser um colégio excelente, tem o seu lado católico, que é muito importante para qualquer aluno, para a gente aprender um pouco mais sobre a nossa religião, que é o catolicismo. E que eu me sinto muito bem aqui no Santa Rosa. Fundado em 1932, o colégio é referência de dedicação ao ensino paraense. Ao completar 80 anos, o Colégio Santa Rosa oferece um espaço seguro. Na área do esporte, vitórias com o título de primeiro lugar no futsal paraense. E quarto no basquete brasileiro. Na comemoração dos 70 anos do Colégio Santa Rosa, foi inaugurado esse memorial. Aqui estão expostos mais de 200 documentos, entre eles, principalmente fotografias, que nos revelam a preocupação por uma educação de qualidade. Uma programação especial foi montada para o aniversário de 80 anos do Colégio Santa Rosa. No dia 26, o Colégio Santa Rosa vai despertar com fogos, música, a banda de música vai acolher os alunos que vão chegando. E todos nós vamos começar a viver a alegria dos 80 anos. No dia 27 será a noite dos talentos, onde cada aluno, a família, vem prestigiar o Colégio Santa Rosa, com números, apresentações, musicais, culturais. E vai ser uma festa muito bonita e participada por toda a família santa-rosense. E o Nazaré Notícias fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá! E o Nazaré Notícias fica por aqui.